O presidente Lula se encontrou hoje em Bruxelas, na Bélgica, com líderes de governos e também envolvendo pessoas de partidos na América Latina, do Caribe e também da Europa. A repórter Renata Varandas tem as informações. Hoje a agenda do presidente também está sendo bem intensa. O primeiro compromisso foi com lideranças de partidos progressistas. Lula também participou da reunião plenária da CELAC União Europeia e teve uma série de encontros bilaterais. Entre eles com a Áustria, que é contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente Lula também esteve com o primeiro-ministro da Suécia, com o chanceler alemão e com a primeira-ministra dinamarquesa, que sinalizou que vai participar do fundo Amazônia, mas sem anunciar valores. A cúpula que reuniu líderes europeus e da América Latina e do Caribe para tratar de um acordo com o Mercosul, terminou hoje. De Bruxelas, Renata Varandas.